E ae Pereira Funk, e ae Vegano Beach, e ae DJ Glenn, cê é louco hein cachorreiro Fudeu! É a 01 e a 02, como faz show de cabeça quente, essa bandida é mais pra frente Ela passa de Gucci e de Fendi, as invejosas se perdem e se rendem Não adianta sair comer gente, rastreou meu carro e minha mente Tô com ouro na lupa e nos dentes, muito caro pra alguém me brecar Todo mundo sabe que ela anda armada, aí se eu não volto cedo e vou pra revoada Ela surpreende me buscar em todas as baladas Se pá tem arteg no meu carro, ela sabe que eu não durmo em casa Fazer show brigado não é da hora, vários bailes que tem várias folga Se eu olhar pro lado, tem tiro pro alto, vários aliados vivendo com a mais gostosa Quem não presta vive contra as nota, e quem vale briga toda hora Tá tudo mudado, o Rian tá casado, o Igno tá puro, a mulher de bolsa nova Fudeu, 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 tava vivendo tipo Kevin e a cunhada apareceu Fudeu, 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 vivendo uma vida tipo Kevin e a cunhada apareceu Se fizer eu passar vergonha, não olho mais na tua cara Eu sei bem da minha resposta, não tem porque tu falar É melhor nós terminar, você anda muito estressada, não quer ser mais minha namorada Então respira e conta até três, me mostra que vale a pena permanecer aqui Não foi nenhuma, nem duas, nem sei Por mais que eu queira ficar, eu já vejo o fim Vamos voltar pro começo, lá onde era bom demais Sei que várias querem me dar, mas eu prefiro minha paz Sei que a rua tá amaga, não te trocaria jamais Mas cada um sabe o que faz, não confio, não aguento mais É muita terta, muita briga, você tá ligado que a cunhada sua destina Eu não posso nem olhar pro lado Um minuto sem olhar pra ela, ela toma de assalto Foda que os amigos é perigoso, marco umas vezes em um tanto quanto duvidosa Futebol na terça é mó cilada, como sempre tão libidinosa Tá de lingerie pra me prender em casa Calma amor, por favor Insegurança aqui não Você sabe que o nosso amor tem lugar no meu coração E fudeu, 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 fudeu Teu temperamento problemático foi o que me enlouqueceu E fudeu, 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 fudeu Teu temperamento problemático foi o que me enlouqueceu Cunhada atacada e nóis no mal neurose Deu salve nos irmão pra nó colar na norte Daqui peguei a peça no modo bigode É tchau, é sal, é forte, forte Assim que vira a esquina tomei logo em quadro Acharam todas as peças B.O. muqueado Levaram pro DP ou no corral gemado Fudeu, fudeu, ficou embaçado Os BM falou que pra eu sair Eu tenho que pagar minha fiança Papo de galo sem mimimi Bigode quer levar meu da janta Os BM falou que pra eu sair Eu tenho que pagar minha fiança Papo de galo sem mimimi Bigode quer levar meu da janta Do nada quem brota lá na porta Cunhada atacada cheia de nota Pitô me chamou pra ir embora Fudeu, fudeu, não tá da hora A tacada falou que já deu a cota E que se eu não mudar ela sai fora Que onde eu broto tem várias na minha bota Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar um perdido na cunhada E a viatura apareceu Só você é meu mar, o meu céu é o mencidão A estrela mais linda, o presente que ganhei Você dá motivo pra viver sorrindo Essa vida louca não faz mais sentir Só de ter você minha vida tá fluindo Lá se formaram sempre, Deus agindo Errei, errei, tentando acertar Por limite nas minhas loucuras Não me deixou, junto me leva Pra essa vida louca de aventura Idas e vidas como fosse ioiô Imaturos, feridas, o amor curou Com ciúmes ainda não aprendeu a lidar Sempre atenta as bandidas que rodeiam Você é pra uma vida, não sofreu um momento Sempre te desejo, não importa o tempo Você é pra uma vida, não sofreu um momento Sempre te desejo, não importa o tempo Nossa briga é foda Dessa vez até pensei que eu não ia voltar Seu ciúme é uma coisa que precisa tratar E eu não vou atender mais o meu celular Na rua é foda Se tem cara em nada, bebê tá comigo Que elas gostam muito do perigo Na boca com o tigre ou se tiver sigilo Não deu, não vou mais voltar Talvez no futuro você possa mudar A vida é louca, logo, logo passa Não tem motivo pra me desconfiar O meu trampo me deu tudo que um homem sonha Já falei que eu parei com a maconha Porque essa presença me deu onda Deu onda, deu onda O meu trampo me deu tudo que um homem sonha Mas falei que eu parei com a maconha Porque essa presença me deu onda Fudeu Amanhã nós tá em casa Só não explana os amigos meus Eu tô fora do ar Inclusive Eu vou me jogar já tô com pressa Antes que essa porra dê ideia Eu subi quero ver me achar Fudeu 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 Pereira chamou pra dar um giro Quem puxou a festa não fui eu Fudeu 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 O vega chamou pra dar um giro Quem puxou a festa não fui eu Eu tô meio enrolado Eu tô meio enrolado Dabi Escritório dos casados Tá aqui Vou mandar localizar Partiu Cadu Vai Vai Fudeu Ela rastreou meu celular Cheio de piranha aqui comigo Calma amor que eu só vim jantar No nosso pinhão só tem amigo Minha dona mandona Surtada Forgada Tem uma gato surta Manda eu ir embora de casa Depois tu me liga Quer que eu possa entender nada Minha dona mandona Surtada Forgada Tem uma gato surta Manda eu ir embora de casa Depois tu me liga Quer que eu possa entender nada Fudeu Era janta Pra que Ficar brava Sabe que o preto quebra do jeito que gosta Sei que tua vontade é ter um filho com a minha cara E fudeu 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 Eu Eu fui dar perdido com o Pereira E as cunhada apareceu E fudeu 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 Eu Hoje eu fui dar um giro com o Veiga E a cunhada apareceu E fudeu E tudo na cera mais bela Eu vou bolar um skunk verde e amarelo E uma dose do gold pra beber com você Yeah Eu sei que eu cheguei tarde ontem Que eu bebi de monte Eu perdi a passada a vontade Mas cê sabe linda é tudo por você Yeah É que essa mina é louca Se eu to desbicando é ligação a noite toda Se eu to no estúdio ela acha que eu to com outra Se achou que é imposta ela assina em baixo e ronca Cê tá louca? Tá doido? Queridona Tá comigo há dez anos fechada nessa porra Prende de uma vez que é só nós dois que se foda A madrugada é nossa e as vagabunda me amam Mas eu fechei com você, pode crer Prende ela no set dos casados Eu já to uns dez anos casado Mesma discussão e mesmo papo Discutir em dia de show é chato Deixa eu tomar um brinque relaxado Mas mesmo assim eu amo a rua Eu amo a noite, eu amo a lua O mundo tem mulheres lindas Eu só aprecio a vista nessa disciplina pura Se não fudeu Eu nem chamo atenção Eu só tomo um copo só Minha vida tá melhor Sem treta, sem B.O. É ela que manda É ela que manda Um beijo em sampa Ela faz um show nem precisa de banda Ela já me ligou É ela que manda É ela que manda Já fez minha janta Já bolou a bomba Já tá com a calcinha Marcando o bundão Hoje os moleque que vai revoar Mas não vai dar pra colar Parece de boa É só um jantar Eu to de boa com a patroa Eu a patroa e as crianças E se moscar o tempo voa Eu to construindo a nossa herança Eu vou ficar de boa com a patroa Eu a patroa e as crianças E se moscar o tempo voa Eu to construindo a nossa herança Amor Fudeu modinho eu também tava lá Se alguém me ver com a gueta Eu falo não era eu A hora certa O lugar era que tava errado Eu já nem tava acompanhado Quando amanheceu No quieto Bebê eu sou discreto Sorriso de canto Toque dive ou que sem teto Sei que se pressiona Sempre com meu dialeto Será que é o caso Pra minha mãe eu dou o neto Fudeu Peão era o parceiro e os amigos E a cunhada apareceu Suave que nós não corre perigo O foda é que ela bebe mais que eu Eu sigo virado desde ontem Mas ainda te amo como antes Toda de dia eu fiquei elegante Drinque clero e conflito em champanhe Fumando ice dentro da nave Bola na vela ela vai no toque Toda debochada ela da norte Se exibindo porque ela pode Hoje eu tô com a mina do pacote LV na bolsa linda Boca rosa no toque do compas Que comprou agora Eu te mimo mesmo Noi triplica as notas Tu gosta do jeito eu faço poderosa Fudeu 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 Tava no peão eu e os amigos E a cunhada apareceu Fudeu 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 Bebê Confesso Que essa que fiz pra que você nunca esqueça de mim Saiba que espero Que feche comigo essa luta Trava até o fim Lembro os momentos Que a minha mente era um vale de ruas escuras e ruins Não tava entendendo Até tu chegar do nada e clareia tudinho Chegou do nada e se tornou tudo Revigorada deu no meu mundo Sem pé Me sinto Se cê não tá perto Confesso que as vezes eu surto Do nada Isso se tornou tudo Revigorada deu no meu mundo Sem pé Me sinto Se cê não tá perto Confesso que as vezes eu surto Num dia de sol queimbrou tua aliado Me chamou pra nós fazer um peão Falou pra mim que só ia casado Respondi que fechou tá firmão Drinque no copo vários baseado Perdi a hora junto com os irmão Na bota Quando abri o celular Tinha várias ligação Fudeu Mais uma vez fui rastreado Vou ter que sair vazado Que a cunhada é brava em bar Se chega a tarde tá moiado Mais uma vez fui rastreado Vou ter que sair vazado Que a cunhada é brava em bar Se chega a tarde tá moiado Mais uma vez fui rastreado Vou ter que sair vazado Que a cunhada é brava em bar Se chega a tarde tá moiado Amor vem cá Deixa eu falar Eu não quero outra mulher Pra que brigar Se magoar Fazer chorar minha de fé É só parar pra relembrar O que passamos pra chegar Desperdiçar Não nem pensar Não vale a pena terminar Parar pra pensar só um segundo Vida Lembra que juramos dominar o mundo Tava planejando o futuro Não dá pra jogar tudo pro alto Assim não Depois de tanto tiro no escuro De tanto viver no inseguro Não dá pra ficar em cima do muro Nosso casamento não acaba assim Fodeu 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 Eu já não sei mais o que eu faço Pra você confiar em mim Fodeu 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 Os meus dias de DJC Acabou quando eu te conheci Eu falei pra não ficar depois do baile Que a doutora conta a hora da sua preta Sabe quanto tempo que eu faço de palco Até preenchendo boca Mesmo assim ela me rastreia E nem precisa anunciar no microfone Só pode cair a entrega quando ela chega E eu saio do camarote da direita Porque se ela me trova Vixe, mó treta Ela é mil grau Ela embeleza todas as mulheres em minha vida Me motiva Como que eu faço o meu show Sem essa bandida Ela é mil grau Ela embeleza todas as mulheres em minha vida Me motiva Como que eu faço o meu show Sem essa bandida Fodeu 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 Eu fui dar perdido com os amigos Ai, a harmonização ela não me deu Fodeu 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 Eu fui dar perdido com os amigos Ai, a harmonização ela não me deu O foda da cadeia que é o casamento Se não quiser viver igual em cativeiro Precou a cerveja de domingo E o futebol de quarta dos parceiros O foda do relacionamento É que ela quer mandar e quer que eu obedeça Quem gosta de ser livre como vento Nunca vai gostar de rastreamento Sempre dá briga Fim de semana Chove de baile Nos amigaciona E por questão de liberdade Eu vou pra tomar uma Fumar minha maconha Viver a vida Tirar uma onda Copo na mão, dedo sem aliança Só dá ruim quando afia o tromba Só dá ruim quando afia o tromba Fudeu 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 Inicidão, araba noz é de tacito cão Não faz de um cibito assustido não É láfa falo de tecido tuvel I'm from fuckin' America Bustin' big shit, no I'm finna dumb, iman Brasil the time, we bustin' the rhymes Everybody we speakin' the grimes Turn up, we bustin' America Fuckin' the dumbest on the Terry Tom A Portugal bomb all the way from Brazil Renato nigga, yeah, we turnin' up from old hills Bustin' down And everybody wanna sing my ground And everybody wanna scream my name They be screamin' speed game, they be screamin' speed game Bustin' down São Paulo And all the way from my home And all my niggas bustin' down Oh, eu falo português like Fudeu, 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 fudeu Fuck Messi, fuck Messi Cristiano apareceu Fudeu, 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 fudeu Fuck Messi, fuck Messi Quando esse ano apareceu Fudeu, 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 fudeu Fudeu